Quem foi o maestro do Hexa Campeonato Rubro Negro? Lembra? Ninguém dava nada por ele, aí já sabe? Tá vendo aí na imagem, hein? Mas aos 37 anos o Sérvio Petkovic comandou o meio campo do Flamengo. Em 1992, o maestro era outro, Júnior, que tá sempre aqui com a gente no Globo Esporte. Júnior também era veterano, estava com 38 anos. E ele é o nosso convidado de hoje pra relembrar o quinto título brasileiro do Flamengo. Em 1992, a gente vinha da vitória do Campeonato Carioca. A Níñez me perguntou o que eu ia fazer, que eu tava já propenso a parar de jogar e encerrar a minha carreira. Então eu falei, o que você fizer, ele falou pra mim, não, o que você fizer eu vou fazer. Eu falei, tá o seguinte, vamos continuar, né? No Campeonato Brasileiro, nós tivemos uma primeira fase muito irregular, né? Ganhamos alguns bons jogos e também perdemos, tipo, o último jogo dessa fase, pro Esporte de Recife, dentro de casa, por 2x1. Onde praticamente a gente não dependia mais dos nossos resultados, né? E todo mundo já disse, ah, o Flamengo tá fora. E quando nós entramos na fase de eliminação, já conseguimos já derrubar todos os grandes adversários. Até chegar exatamente a final contra o Botafogo. O primeiro jogo, na verdade, ele foi cercado de algumas coincidências. Porque como o Botafogo era o grande favorito, alguns jogadores talvez tenham exagerado nas declarações, né? Usando o favoritismo, né? Só que isso terminou servindo como um estímulo muito grande, né? Eu recortava, né, aquelas coisas dos jornais, pregava no nosso quadro de avisos, e dizia, ó, o que é que os caras tão dizendo lá de lá? Pra botar pilha mesmo nos jogadores, né? E eu me lembro que antes da gente entrar pro campo, né, távamos fazendo a última rodinha, e o Carlinhos falou assim, Ô, capitão, diz alguma coisa pra eles. Eu falei, Carlinhos, acho que não precisa. Já foi dito tudo. E é só você dar uma olhada no brilho dos olhos de cada um. E o resultado foi um 3x0 inapelável que praticamente decidiu o campeonato, né? Depois dos 3x0, praticamente todo mundo já tava dizendo, Flamengo é campeão. No jogo em si mesmo, quando eu fiz o gol de falta, né, no finalzinho do primeiro tempo, Ah, pô, você comemorou de uma forma louca. Realmente, completamente fora de postura, de equilíbrio. Mas ali também tinha o seguinte, era o 4x0. Ali foi exatamente a consolidação da vitória. E acho que pra mim, principalmente, que tive e tenho até hoje um carinho muito especial, porque eu era o último remanescente da geração de ouro do Flamengo, e tava ali exatamente, foi ali que surgiu a história do maestro, né? Em 92, eu acho que, dos títulos todos que eu ganhei com o Flamengo, talvez tenha sido aquele que eu vibrei mais, aquele mais especial, exatamente por esse motivo. Flamengo com o Flamengo! Flamengo com o Flamengo!